Música Pede hoje uma chance De esperar e ver o sol se pôr Mas agora, nesse instante Eu desejo que venha o amanhã Certamente vai ser bem melhor A incerteza do futuro Deixa o mundo sem um parecer Como um pulo no escuro Então oro pedindo uma luz Certamente vai ser bem melhor Faz-me ver o amanhã Quero ver o amanhã Então brilhará Um novo amanhã Pois tudo depende de ti Tudo depende de ti E quem duvida Não crer no Senhor Não pode agradar-te jamais Mas a fé me faz enxergar Que venho amanhã Quase morto no Calvário Cristo sofre a sentença do mal Mas em mente a esperança E a certeza de ressuscitar Depois disso tudo foi melhor Na história desse momento Foram poucos os homens fiéis Coraxosos Enxergaram Mesmo na escuridão Uma luz Que pensar não vai ser bem melhor Faz-me ver Faz-me ver Amanhã Quero ver Amanhã Então brilhará Um novo amanhã Pois tudo depende de ti Tudo depende de ti E quem duvida Não pode agradar Não pode agradar-te jamais Mas a fé me faz enxergar Não pode agradar-te jamais Mas a fé me faz enxergar Que venho amanhã Tudo depende de ti Tudo depende de ti Tudo depende de ti E quem duvida Não pode agradar-te jamais Não pode agradar-te jamais Não pode agradar-te jamais Mas a fé me faz enxergar Que venho amanhã Linda a música do Ministério Faces A fé me faz enxergar que vem o amanhã Eu não sei você aí de casa Sabe de uma coisa? É... Essa música Essa frase Ela traz uma mensagem Muito importante Sobre o tempo de Deus Que é o tema aqui do Anjos em Ação Ela lembra a gente Ela lembra você Que Deus nos reserva Um futuro grandioso Muito melhor Do que a gente pode imaginar Eu não sei Como é que você aí de casa Está vivendo nesse momento Mas hoje Hoje É o tempo que nós temos Para nos agarrarmos A essa esperança De um futuro melhor E espalharmos Para o maior número possível De pessoas Sobre esse futuro Que... Olha... Não... Não demora A chegar para cada um de nós É por isso É por isso que a Novo Tempo Está aqui E também é por isso que nós Convidamos você Você que está aí assistindo a gente Aí de casa A fazer parte dessa missão Sendo um anjo da esperança Liga para a gente Liga para a gente Zero Operadora 12 Vinte e um vinte e sete Trinta Trinta eu vou repetir, você anota aí, 0 operadora 12, 21 27 30 30, seja um anjo da esperança, faça parte desta missão que é usada por Deus, para transformar a vida de milhões de pessoas em todo o Brasil, já ligou para a gente? Liga agora, 0 operadora 12, 21 27 30 30, eu quero lembrar você que a rede Novo Tempo de Comunicação tem no projeto Anjos da Esperança a maneira de conseguir os recursos para levar esperança para todo o Brasil, você está vendo aqui, a gente está em um estúdio a gente tem toda uma estrutura que faz com que o sinal da televisão chegue aí na sua casa, isso só é possível, tudo isso porque existem Anjos da Esperança, que acreditam na Novo Tempo, que acreditam que a Novo Tempo é um instrumento de Deus para chegar na casa das pessoas e levar um novo amanhã, como cantou o Fartes agora há pouco aqui você quer ser um Anjo da Esperança, você acredita que a Novo Tempo é um instrumento de Deus? então faz o seguinte, liga agora para a gente, a gente precisa de você, para que a gente possa continuar avançando e chegando em mais lugares, levando um novo amanhã, levando um novo tempo a pessoas que precisam de esperança e falando em pessoas que precisam de esperança, pessoas que acreditam na missão da Novo Tempo para levar esperança eu quero apresentar para você agora, a Dona Iracy, ela é um Anjo da Esperança, ela acredita na Novo Tempo como um instrumento de esperança na verdade, ela e o marido sempre sonharam em pregar essa mensagem para outras pessoas e sabe como é que eles faziam isso? eles vendiam peixes, de repente você aí que está assistindo a gente agora, também é um vendedor de peixe, é um pescador presta atenção, a Dona Iracy e o esposo dela vendiam peixes para poder contribuir sendo Anjos da Esperança só que infelizmente, o marido da Dona Iracy faleceu e aí, obviamente, ela não pôde mais contribuir em algum momento, mas ela permaneceu firme ela encontrou um jeito de fazer esta missão de ser um Anjo da Esperança então, obviamente, o marido faleceu, não conseguiu contribuir, mas ela continuou essa missão e eu quero contar para você um pouquinho, a partir de agora, a história da Dona Iracy quando a gente comprou aqui, aí resolvemos fazer tanque eu e meu esposo de um rapá, enxadão, nós fizemos cinco tanques e agora tem peixinho lá só que o meu esposo, a intenção dele era sempre ajudar a novo tempo ele que fez tanto plano ele falou, nós vamos criar peixe para ajudar a novo tempo eu vivi com meu esposo 65 anos 65 e ele ficou doentinho em 15 dias, bem ele faleceu e eu agradeço muito, muito, muito a Deus por isso porque ele não sofreu tanto eu sei que ele gostava e o que ele... por isso que eu vendi peixe para o Anjo da Esperança porque eu sei que ele tinha... tinha sede de poder fazer alguma coisa para ajudar eu decido ser o Anjo da Esperança porque eu estou com pressa de Jesus voltar porque eu não vejo hora de Jesus vir para me encontrar com meu esposo não vejo hora que ele vem eu estou feliz com a novo tempo eu amo a novo tempo amo é a minha companhia, não é bem? se eu só estou sozinha aqui é a minha companhia eu faço o tapete eu vendo peixe e vocês? o que que pode fazer também? junta-se a nós e ser o Anjo da Esperança também que linda essa história da Dona Iracy parabéns Dona Iracy porque você decidiu compartilhar tirar um pouquinho do que você tem e até mesmo vender alguns peixes para contribuir com a pregação do Evangelho e você aí em casa pegou o recado? se você não é ainda junte-se a nós e seja você também um Anjo da Esperança agora a pergunta é como faz para doar? Cris olha Flavinho é fácil basta você que está em casa agora nesse momento você mesmo é você pega o telefone vamos ligar agora Cris eu acho muito rápido como vocês falam aí olha o telefone está passando aqui é muito fácil pega a caneta olha que coisa linda 0 operadora 12 21 27 30 30 0 operadora 12 21 27 30 30 faça como a Dona Iracy e junte-se a nós nesse projeto e vamos aí juntinhos viver essa esperança de um novo tempo ao lado de Jesus aí você fica pensando assim olha Cris existe errado para aceitar a esperança? não 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 existe errado para aceitar não existe tempo errado para aceitar essa esperança não o importante é que você tenha o coração aberto não importa se você é vovô se é você vovó ou até mesmo você que se sente jovem demais com toda uma vida pela frente quer ver um exemplo? eu quero chamar agora a história de duas irmãs a Isabelle e a Ilana tá bom? um abraço lá para a Bahia mas antes de chamar essa história especial eu quero repetir mais uma vez para você que achou a caneta agora achou a caneta? já anota mas não anota já liga agora pega o telefone olha só o Tito vai atender a sua ligação tem uma turma especial quem vai ser agora? o Tito aqui os Meireles a Darlade também olha como ela tá aqui olhar especial para atender a sua ligação aproveita e já faz uma consulta no consultório olha graças a você que toda essa turma aqui está no ar na TV Novo Tempo e na rede vamos lá então vamos pegar o telefone zero operadora doze vinte e um vinte e sete trinta trinta liga não importa o valor com apenas dez reais você consegue por exemplo enviar dois estudos bíblicos importante é a sua mão juntinha com a nossa compartilhando esperança graças a você que tudo aqui acontece porque que tem que doar? você sabia que a rede Novo Tempo não tem departamento comercial? o foco é cem por cento levar o evangelho e atender o ser humano na sua integralidade mas Cris de onde vem o recurso? justamente dos anjos que nós chamamos carinhosamente biblicamente são pessoas né que levam a mensagem então o importante é você doar Cris eu vou fazer parte de um time que leva esperança? claro você entendeu agora? então vamos ligar zero operadora doze vinte e um vinte e sete trinta trinta são resultados eternos e é bênção por demais viu? quantas pessoas aqui ó chegam e dizem olha tem um pouquinho e esse pouquinho é muito porque cada pessoa aqui está fazendo a diferença na vida inclusive da Isabela e da Ilana jovens que já entenderam o recado especial e receberam a mensagem na sua casa vamos ver juntinhos esse testemunho? então vamos lá esse recado especial aqui do Anjos em Ação meu nome é Ilana tenho 15 anos meu nome é Isabela e eu tenho 16 anos a diferença de idade pra mim e a dela é bem pouca é dois dias um mês e um ano então a gente considera que tem quase a mesma idade a gente sempre foi muito unida a gente sempre brigou muito pouco a gente sempre teve uma relação de irmãs muito madura desde muito cedo eu sempre tive essa vontade de saber eu sempre digo de saber qual caminho que me levaria ao céu eu sempre tive a preocupação desde nova eu pensava assim olha eu não posso fazer isso porque papai do céu não gosta e eu posso não ir para o céu ou eu posso ir para o purgatório ou inferno essas coisas eu sempre pensei nisso eu sempre fiquei preocupada só que desde muito pequena a gente buscava entender qual era a verdade sobre a Bíblia e buscar religiões diferentes e tal mesmo não sabendo o caminho a qual eu ia eu ia buscando porque eu sabia que em alguma em alguma religião eu iria me encaixar eu iria encontrar o Deus verdadeiro a gente sempre teve aquele vazio no coração que nada era capaz de preencher era sempre uma sensação de que tudo que a gente buscava estava errado era aquela sensação de que faltava algo e nada que a gente vivia poderia suprir a gente via naquela busca incessante pela verdade a gente queria descobrir qual era o fundamento da Bíblia sobre o Salvador a que caminho a gente levaria quando morresse e de tanta frustração que a gente passou passando por outras religiões a gente decidiu não buscar mais a igreja a gente decidiu buscar na própria Bíblia o que era a verdade essa verdade que era tão libertadora então a gente orava bastante para que Deus esclarecesse nossas dúvidas e aí um dia a gente ganhou uma Bíblia de uma vizinha nossa e a gente começou assim casualmente a ler a Bíblia eu tinha uns 12 anos ela tinha 11 e a gente começou desde Gênesis até Apocalipse o livro de Apocalipse eu comecei a ler com tanta vontade que eu li todo o livro em uma noite a gente mora entre o município de Mascote e Potiraguá e uma fazenda no interior da Bahia e a gente mora num lugar tão afastado mas tão afastado que nem sinal de internet nem celular não tem aqui no verão tem muita tempestade cai muito raio e aí um raio caiu num transformador de energia daqui da minha casa e queimou tudo queimou televisão queimou receptor queimou antena e aí o nosso pai comprou uma nova TV e nessa tinha a rádio e a TV Novo Tempo e aí a gente tava ali zapeando que a gente sempre foi muito curiosa procurando os canais aí a gente achou a rádio Novo Tempo e eu vi que tudo que a rádio Novo Tempo pregava estava de acordo com o que dizia a Bíblia e aí a gente começou a ouvir com mais vontade ainda então quando a gente viu naquilo ali o que a gente tava procurando a gente viu na rádio o que a gente tava procurando a gente começou a ver Jesus como ele é a gente teve aquele vazio que a gente tinha no coração aquela busca incessante pela verdade sendo cumprido aquele vazio sendo preenchido e aquela busca estava acabando ali tem uma passagem na Bíblia que diz que você foi escolhido eu escolhi você pra mim desde o ventre da sua mãe eu acho que Deus fez muito isso na nossa vida por isso que a gente sempre desde nova teve esse vazio no coração tinha essa preocupação de ser salva na verdade eu acho que não existe ninguém muito jovem pra se converter nem ninguém muito velho acho que isso não existe eu acho que o que existe é o poder do Espírito Santo na sua vida que quando a gente tá com o poder do Espírito Santo que a gente descobre a verdade se a gente descobriu a verdade por que a gente vai estar no mundo por que a gente vai estar se divertindo com coisas que não agradam a Deus então isso é o que eu penso que o momento da minha juventude é eu agora que eu tô vivendo e eu tô muito feliz por estar vivendo como uma pessoa cristã por estar vivendo nos caminhos de Cristo então eu acho que não importa onde eu esteja não importa o que eu esteja fazendo eu tenho que estar com Cristo e eu não vou ser feliz nunca se não for desse jeito pra mim o mais importante é isso e tipo eu nem olho muito o fato de eu ser jovem pra mim a melhor parte da minha juventude eu já tô vivendo que é servir a Cristo simplesmente o tempo de Deus é perfeito o livro de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus e Deus tinha um grande propósito nas nossas vidas e nos encontrou aqui na fazenda no tempo dele a gente esclareceu as nossas dúvidas e escolhemos a qual Deus serviu que testemunho lindo não é? Isabelle e Ilana muito obrigado por dividir a história de vocês conosco e você assistiu aí a história dessas duas jovens que entregaram a vida a Cristo que receberam essa mensagem de esperança na melhor fase da vida delas nesse período que elas mesmo falaram aí o período da juventude que elas estão entregando a vida a Cristo eu sempre me lembro quando eu vejo jovens assim entregando a vida a Jesus do texto de Eclesiastes 12 quando o sábio diz lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade e a Ilana e a Isabela fizeram exatamente isso sabe Deus tem um tempo certo para alcançar todas as pessoas e o tempo de Deus na vida dessas duas meninas foi na sua juventude e talvez eu esteja falando com você que é um jovem uma jovem e que está sentindo o chamado de Deus que tem assistido a novo tempo que tem entendido a Bíblia e que está precisando tomar a decisão que elas tomaram esse é o tempo de Deus para você mas talvez você já não seja mais tão jovem você já é um adulto um idoso uma idosa também é tempo de Deus para você agora deixa eu te falar uma coisa você que está aí assistindo e já entregou a vida a Jesus você pode participar da entrega da vida de Jesus de outras pessoas para Jesus veja tem gente precisando conhecer essa mensagem e a novo tempo trabalha para isso tanto a rádio quanto a web quanto a tv você viu aí a Ilana e a Isabela conheceram a mensagem através da rádio a Ilana e a Isabelle ouviram a mensagem de esperança pelo aparelho de rádio isso não é nem tão comum assim com jovens mas Deus usa tudo para alcançar as pessoas então eu quero convocar você que precisa entregar a vida a Jesus para se entregar agora nesse tempo que é o tempo de Deus e se você ainda não é um anjo da esperança é hora de você se unir a nós para que mais pessoas possam conhecer ser isso não é Joel isso mesmo pastor Felipe na verdade falar sobre o tempo de Deus é maravilhoso mas também esse é o nosso tempo para estender a mão para abrir nosso coração e também nos recursos financeiros para que mais pessoas possam conhecer do amor de Jesus este é o momento perfeito para você se tornar um anjo da esperança você sabe que nossa equipe hoje está trabalhando está recebendo muitas ligações e você não pode ficar fora então neste momento pegue o telefone toma ali o celular pegue o celular e mande uma mensagem ou melhor ligue para nós você já sabe nosso número telefone ser operadora 12 21 27 30 30 e vamos juntos levar mais mais esperança para as pessoas mais pessoas precisam conhecer do amor de Jesus porque este é o tempo onde Deus age no coração das pessoas este é o tempo perfeito para que juntos possamos fazer a maior obra de esperança Joel eu acredito tanto nesse ministério que eu sou anjo da esperança minha esposa e meu filho tem 5 anos também é e você pode se tornar liga para a gente operadora 12 21 27 30 30 você pode ligar agora e nós vamos atender você e agora você vai conferir o que ainda nós temos para o programa de hoje o anjos da esperança é mais do que um projeto de arrecadação financeira na verdade é a oportunidade que a rede novo tempo dá para que pessoas comuns façam parte desta missão de levar esperança através dos meios de comunicação às vezes é preciso uma montanha às vezes um mar agitado às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti a e a e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto